O que um orador precisa saber para se comunicar bem? Confira se você se identifica com algum deles. Para algumas pessoas é simples e fácil, para outras é motivo de pânico. O medo e o despreparo levam a cometer muitos deslizes, que podem ser evitados quando passamos a conhecer essas dicas que eu vou te ensinar agora. Primeiro, parece óbvio, mas conhecer o assunto é um dos fatores essenciais ao se comunicar. Internamente, se você sabe que sabe, você se sente seguro e confiante. E isso faz com que o foco da sua atenção fique naquilo que vai falar, e não em como fazer para manter o equilíbrio emocional. Segundo, conhecer o impacto da linguagem verbal e não verbal. Quando conhecemos de que maneira a comunicação influencia as pessoas, podemos usar uma linguagem clara e eficiente, que fará a audiência absorver a mensagem de forma fácil e segura. Principalmente, a congruência na expressão corporal. Terceiro, saber se preparar emocionalmente. Podemos saber exatamente o que falar, mas se não tiver um estado emocional equilibrado, calmo e seguro, não conseguimos transmitir a mensagem como desejamos. O estado emocional é a causa de quase 100% do fracasso ao falar em público. Por isso, é tão importante a preparação mental e emocional antecipadamente. O estado emocional é o que determina o resultado do que se deseja alcançar na vida. E na oratória não é diferente. Quando o estado emocional está em equilíbrio, todas as outras ações seguem numa mesma linha de integração. Pois esse estado interfere nas suas decisões, que por sua vez, interfere nas suas ações e este nos resultados alcançados. Como vê, para se dar bem em uma preparação e uma apresentação, é importante conhecer esses passos simples, porém, essenciais para um bom desempenho na comunicação.